Como é que eu sou, velho? Não, como é que eu sou, velho? Não, como é que eu sou, velho? Aê, não tô tão... Aê, é isso aí! Aê, é isso aí! Aê, é isso aí! Tô preso, família. Só não. Ah, piorou, velho! Calma, tá chegando! Família, não se acerta, tô chegando! Família, acho que eu tô preso, calma! Eu tô tãozinho aqui, mano! Família, como tem? Pera licença, tem uns caralho! Aê, família! Tô chegando! Ai, caralho, tô preso! Tô preso! Tô preso! Tô preso! Eita! Estou de volta três vezes, Jonas!